E aí, pessoal! Olá, galera do terceiro ano! Opa! A gente hoje vai estar com a nossa aula 18.2 de Review and Exercise sobre aquele assunto lá do Present Perfect. Tenho certeza que vocês acompanharam muito bem. E agora a gente vai fazer o nosso resumo e as atividades daqui a pouco. Let's begin! Olha aí, aula 18.2, Teacher Patricia Richie, It's a Pleasure, Interprete Vilton, Vilton, Welcome Vilton. Mudei o nome do Vilton. Aí nós temos o título dessa aula como What Have You Done This Week? Que você tem feito ou que você fez esta semana? Lembrando que a gente fala de quê? Olha lá, a gente vai usar essas expressões de tempo. Eita, Teacher tá doida. A gente vai usar essas expressões de tempo, essas time expressions, tá? Que são ações que ainda, expressões de um tempo que ainda não acabou, certo? This week, esta semana, this month, este mês, today, hoje, this year, este ano. Então, olha essa situação aqui, ó. I've gotten a headache four times this week. Aí aqui a gente tem aquela questão de frequência, four times, e a expressão de tempo que a gente viu que vai usar com os presentes perfeitos. This week, esta semana. E qual é a situação? I've gotten a headache. Ou seja, eu tive dor de cabeça quatro vezes esta semana. A semana ainda não acabou. Vamos supor que seja uma Wednesday, uma quarta aí. Então, ela ainda tem quinta, sexta, sábado, pra ainda sentir ainda mais dor de cabeça do que quatro vezes. Então, nessa situação, você não vai usar o simple pass, você vai usar o presente perfeito. E essas expressões de tempo que indicam que uma ação ainda não foi, uma situação ainda não acabou exatamente. Aí nós temos o uso do just também, que é que ele acabou de, acabou de. E ele sempre vem do lado nesse sentido de um verbo, parte de passado. Então, olha aí, nós temos essa frase clássica com essa palavra just. Então, just married, just married, usando o verbo married, que está no participo passado, só que ele é regular, portanto, termina com ed no final. Então, ou seja, aqui é recém-casados, no caso, quando a gente traduz, recém-casados. Acabou de casar, acabou de casar, fica estranho. They have just got married. Ou seja, eles acabaram de casar. They have just got married. A gente traduz dessa forma essa frase. E aí, as nossas confusing words, que nós vimos também, que foram o quê? Resumé e resumé, que significa, ok, resumé é uma classificação gramatical de substantivo, fácil. I've already sent you my resumé through e-mail. Eu já... Olha aquele already que a gente viu, só que agora está no início da frase, a gente viu lá no final, no resumé final da passada, que é o nosso já também, diferente, um pouco diferente do ever. I've already sent you, eu já enviei para você meu resumo. Não, não é resumo. Eu falo de propósito, porque vai querer ler resumo aí. É currículo aí, currículo vitais, que você vê. Através do e-mail. Aí o resumé, que é o quê? Retomar. Significa uma das traduções, é retomar. Certo? E aí, quem joga videogame, por exemplo, já deve ter ouvido essa palavra aqui, que é retomar o jogo, né? Resumé game. Retomar o jogo, talvez seja um vocabulário que os gamers conhecem, né? Não, talvez não, com certeza. He's recovered his health, so he is now able to resume his studies. Ou seja, ele se recuperou da sua saúde, estava ruim a saúde, provavelmente. So he is now, então agora ele está o quê? Apto para retomar os estudos dele. Então, resume é um verbo, tá? E aí ele vai trabalhar nas nossas frases como verbo. Aqui, por exemplo, ele está com muito infinitivo, não está conjugado, certo? Porque não colocamos exemplos aqui de coisas que não estão conjugadas, de situações não conjugadas, para vocês entenderem que ele é um verbo e ver facilmente a palavra completa, porque dependendo do pronome pessoal, ele vai mudar. Dependendo do tempo verbal, ele vai dar uma mudada, certo? Então, ele é um verbo, trabalha com um verbo. E aí é o momento, chegou o momento dela, o momento de vocês, o momento da atividade. Está super easy, super fácil. Espero que vocês deem conta. Be right back. I'm back, let's correct the exercise, vamos corrigir os exercícios, let's begin. Olha a atividade de sala para vocês, o momento de tirar nossas questions, nossas dúvidas. E aí a gente já vai começar com a seguinte questão. Então, a questão number one, nós temos aí, ó, bem simples, super simples essa atividade. Não é necessário pensar muito, porque veja bem, aqui trabalhamos com verbos irregulares. Alguns vocês já conhecem e todos vocês já conhecem. Porque aqui todos vocês já conhecem, na verdade, porque foi passado na aula passada. Passado na aula passada. E a gente tem o quê? Sempre que precisa colocar aqui, são frases no presente perfeito. I've, I've, and has, Mark has. E você precisa colocar ele com o verbo principal do participo passado. Na um, vocês escolheram qual alternativa? Made, com certeza. Porque é o participo passado do verbo to make. I've made two presentations this week. Eu fiz duas apresentações esta semana. Então, made é o participo passado de make. Então, esses dois aqui, eles são os correspondentes. Sempre são correspondentes um ao outro. Só que você tem que lembrar qual é o participo passado. Por exemplo, a segunda letra A, você sabe que é o had, o participo passado do verbo to have. Então, I've just had, had a job in Irville this morning. Eu acabei de ter, lembra do acabei? Eu acabei de ter uma entrevista de emprego esta manhã. Aí eu tenho na três. And has just. Aí eu tenho os verbos em contrat. Tá aqui como infinitivo ou presente. Find. E tá como found, que é o verbo participo passado. Aí sim. And has just found. Seria interessante essa atividade de eu ter colocado os verbos no passado e o participo passado. Porque aí iria ser mais confuso do que ter colocado no presente e participo passado. Próximo eu vou fazer assim. And has just found a new job today. A Ana acabou de encontrar o emprego novo hoje. Tá? E na quatro. Mark has. Mark has o quê? O verbo ver assim ou o verbo seen, que é visto? Então, com certeza, é no participo passado. Foi fácil isso aí, né? Vocês já viram essas palavras. Mark has seen several movies this year. O Mark viu diversos movies. Movies? Movies. Eu ia falar filmes, mas saiu movies. Diversos filmes este ano. Essa história de ficar falando inglês com português está deixando o meu cérebro meio tilt. Estou ficando meio tiltada da história aqui. Aí eu misturo português com inglês. Ah, beleza. Observe a tirinha abaixo. Responda as questões nº2 e nº3. Aí nós temos aí essa comic strip. Você já vê que é uma comic strip, uma história em quadrinhos. Você já percebe o tipo de texto que você vai lhe dar. E aí, antes de você ler, é interessante que você veja lá o que ele está pedindo para vocês. Questão 2. De acordo com a tirinha, a frase. Aí você presta atenção nessa frase aqui. You've met. Ah, está no presente perfeito. Porque eu aprendi que esse V aqui é o meu have, contraído com pronome pessoal, you. E aí do lado eu estou vendo esse verbo met, que é da aula passada, que eu sei que é do verbo to meet, é o verbo encontrar. E aí, conhecer, tanto o verbo conhecer quanto encontrar, que está como conhecer. E aí eu sei que é uma frase do presente perfeito. E aí significa o quê? Aí ele quer o quê? A tradução. Vamos ver se ele vai querer tradução ao pé da letra. Vamos lá. Eu nem preciso ler o texto, na verdade, para fazer a number two. Não faz o menor sentido eu ler o texto para fazer a número dois. Sabe por quê? Por quê, teacher? Porque aqui você só vai fazer a tradução dessa parte lá da tirinha. Então eu tenho aqui, ó, você precisa. Eu não lembro que o presente perfeito... Não, não vou colocar o você precisa ainda. Vamos ver se você não pode. Você está vendo alguma negação aqui? Não tem nenhuma negação. Se não tem nenhuma negação, portanto, você não vai marcar a alternativa que tenha negação. A C já não é. Você deve? Não. Eu não estou usando o verbo should lá. Também não é. Não estou usando o verbo modal should. Você não deve? Também não. Não tem should nem not. Ah, então você tem o quê? Você conheceu... Você já eliminou três. Você conheceu ou você precisa conhecer? Ah, eu tenho aqui you have, que é you, a mesma coisa, met. Tradução. Você conheceu. Não é você precisa. Eu não tenho o verbo precisa no meio. Eu tenho outro verbo. E o meu verbo conhecer, ele está conjugado no participo passado, que aqui eu vou traduzir para o português como conheceu, parecendo um passado simples, apesar de não ser. Então, a letra A é a resposta correta, bem simples. Você conheceu a nossa primeira sargento. Vamos para a próxima. Três. De acordo com a charge acima, escolha a alternativa correta. Aí agora você vai lá dar uma lidinha. Mas antes vamos ver as alternativas. Olha aí. E aí eu vou lá para o texto que diz o seguinte. Tá um pouco ruim para vocês lerem? Não sei, mas vamos lá. Ó. Ok, you stupid beagle. This is it. Ela fala, ela chama o doguinho de stupid, que é burro, estúpido. Isso mesmo, é um cognato. Olha as orelhas do beagle, que é a raça dele, do Snoopy, levantadas assim, não está acreditando que ela está falando com ele desse jeito. Olha só a expressão dela. Você vê que ela está, parece que ela está gritando, tanto pelo ponto de exclamação quanto o tamanho da boca. Então, essas informações não verbais são importantes também. Aí logo em seguida ela fala, for the next two weeks, you're going to be my dog. Olha só aqui. Ela fala, pelas próximas duas semanas, você vai ser, ou seja, going to, aquele futuro mais planejado, mais certo. My dog. Por que eu falei my dog? Olha esse my aqui, olha como ele está, ele está em negrito. Então, se ele está em negrito, é porque essa informação está destacada por algum motivo. Meu cachorro. Ela está sendo bem empática ali, meu cachorro. Aí logo em seguida ela diz, when I give an order, I will, ou I will, porque esse L e L é o meu will do futuro, obviamente, contraído. Expect you to jump. E jump também está bem, está em negrito, bem destacado. Aí ela diz o seguinte, quando o will der uma ordem, when I give an order, I will expect you, e eu espero que você jump. O que é jump? Pule. Aí o Beagle, o Snoob está assim, está ok, né? Tudo bem, né? Eu vou estar seguindo ela, não tenho mais o que fazer, vou obedecer. E aí, olha só, ele aqui pulando, dá para ver a evidência de que ele está pulando, ele está chegando perto do Linus e ele diz o seguinte, I see you've met our first sergeant. O que é isso? Quando ele fala, I see you've met our first sergeant, você viu a tradução lá, você conheceu a nossa primeira sargento? Esse I see, eu vejo que você já conheceu a nossa primeira sargento. Ou seja, querendo dizer o quê? Preste bem atenção, se alguém te chama de sargento, você não sendo sargento. Qual a ideia que implica isso? Que você é mandona, que você gosta de boss around, mandar em todo mundo. A pessoa chata. Então, temos as evidências aí de que ela está realmente, meio que mandando nele, olha só, o dedo apontado, gritando com ele, chamando ele de stupid. E ainda dizendo essa questão de ser meu cachorro, mandando ele pular. E dessa última informação, é claro que a resposta correta só pode ser o quê? Linus dá a entender que sua irmã Lucy é mandona, chamando ela de first sergeant para o Snoopy. Então, essa é a resposta correta, tudo bem? Vamos seguir? Olha aí. Observe o cartão abaixo e responda as questões 4 e 5. Olha a expressão desse boy aqui. Ele parece assustado, né? E o outro também, assim, incrédulo. Tá? Ué. E aí, o que eles falam aqui? Essa é a linguagem não verbal, onde eu só analiso o semblante dos personagens. E aí, agora eu vou ler o que está escrito aqui, mas antes... É bom a gente ver o que está pedindo. No cartão, ao lado, o menino conversa com um colega sobre acontecimentos recentes que o deixaram... Dois pontos. Triste? Indignado? Assustado? Entediado? Ou melancólico? Aí, vamos supor que você só vai postar suas fichas apenas na linguagem verbal. Eu vou olhar para a cara dele e vou dizer, essa cara não é de tristeza. Para mim, não parece tristeza. Eu já corto sem ler o texto. Nem eu ler as palavras. Indignado? Não parece indignado para mim também. Entediado? Nem um pouco. Melancólico? Também não, porque triste, se eu tirei o triste, também eu tiro o melancólico. Ele parece para mim assustado. E eu, inclusive, tenho toda a certeza para marcar o assustado, porque além de eu ver a expressão dele, eu li o texto também, só que é realmente assustado. Sem eu ler o texto, eu já vejo lá. Ah, é assustado. Por quê? Olha aí, além da expressão dele, nós temos a questão da linguagem verbal, que diz o seguinte, entre aspas, Quer ouvir uma coisa bem assustadora, aliás, uma coisa assustadora, scary, assustador? Ele pergunta para esse rapaz, aí ele fala, This is the third time this week I've gotten off the bus and still remember what I learned. Aí você, olha o que ele fala e você pensa, não é possível? Que ele se assustou com essa situação. Ele diz, esta é a terceira vez, terceira vez, essa semana, que eu got off and que eu saí do ônibus. Gente, realmente a pessoa não estava acostumada a ir para a escola e aprender as coisas. Começou a fazer agora isso e por isso ele ficou assustado, certo? E aí, com base no depoimento do menino, pode-se concluir que ele... Aí temos aí, ah, gostava de andar de ônibus? Tem nada a ver com isso. Queria mudar sua rotina semanal? Também não. Aprendia melhor através da repetição? Esperava ser lembrado como um bom aluno? Ou tinha dificuldade para lembrar o que aprendia? Tirei todas essas e óbvio que a resposta é a letra L. Tinha dificuldade para lembrar? Eita, para lembrar o que aprendia. Era a dificuldade dele, certo? E aí vamos para a próxima. E não tem próxima. A teacher gosta de fazer muita atividade com você. Já queria ir para a próxima. Temos aí o nosso material complementar de hoje. A gente tem um banco de questões com exercícios sobre o Present Perfect. Vai lá e faça para você treinar. Quanto mais treino, melhor. E não se esqueça das nossas referências. E isso é isso. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. E tchau, tchau.